Mais uma dica exclusiva aqui do canal do Cantinho de Casa Se você gosta desse tipo de assunto, deixa o like aí Então pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é escolher um galinho da frutífera que você tem preferência aí É importante que ele tenha a grossura de um lápis, ok? Aqui como vocês podem ver, eu retirei a parte superior, o ramo do crescimento dele aqui Tirei o tamanho das folhagens para ele não desidratar rápido Aqui no terminal, pessoal, dele aqui, eu fiz uma raspagem de uma forma que vocês conseguem enxergar aí Que eu deixei os brotos laterais dele aí Esses brotos laterais vão ser responsáveis pela formação das raízes O que você vai ter que fazer, pessoal? Existe um enraizador natural aí, que pouca gente conhece A saliva, ela é rica em bactericidas, fungicidas Que vão ajudar muito mais o desenvolvimento da sua planta aí E vai fazer com que ela enraize mais rápido, beleza? O que você vai precisar, pessoal? Vou utilizar aqui uma garrafa pet Pode ser de 2 litros, pode ser de 3 litros, que não tem problema Você vai ter que fazer furos no fundo da garrafa aí Para fazer o sistema de drenagem Você pode usar pedra, caco de telha, tá? E vai colocar no fundinho dela aqui Aqui eu estou usando argila expandida só porque eu tenho aqui em casa em abundância Vocês podem usar aí um pedaço de pano velho Aqui eu estou usando papel toalha Pode usar filtro de café também Isso aqui é importante para não sujar aí o seu ambiente Você vai colocar no fundo aqui, ó Tampando aí a drenagem Lembrando que a drenagem é importante para a sua frutífera aí Não apodrecer as raízes Aqui eu estou usando aqui uma terra, pessoal, preta Então é na proporção aqui de 60% de terra Ok? 30% de areia grossa e 10% de ester curtido O ester curtido tem um papel todo especial Para o sucesso desse processo aqui Então eu vou colocar aqui Agora o que você tem que fazer, pessoal? Você vai encaixar a somudinha Vai pressionar bastante aí para a terra abraçar ela Ok? E vai regar imediatamente Exatamente Ah, Marcio, como você consegue para fazer ela pegar? Eu já fiz vários testes e a minha não pegou, não Agora é o segredo para você conseguir fazer ela pegar É importante que você deixe aí Ela em um local extremamente iluminado Para ela pegar bastante luz e claridade Ok? Depois de 3 meses Ela vai ficar dessa forma assim Olha só Aqui ela já está pronta aí para começar a florescer Ok? E aí quem gosta de raízes aí Olha as raízes aí Para o pessoal não falar que é mentira, não Olha só que coisa mais linda, pessoal Amorinha aí É bacana demais E você consegue fazer com várias frutíferas, ok? Olha a pitai aí também Vou mostrar todas elas aí para você Olha só com o pé de amora como é que está carregado, pessoal Isso aqui é aquele segredinho que eu falei para vocês aí Do esterco curtido Que ele favorece a absorção de nutrientes da muda aí, tá? Os nutrientes da terra E aqui, como eu falei para vocês Vou deixar ela em um cantinho aqui, ó Ela vai pegar Vou até mostrar o desenvolvimento dela aí Pessoal, se você gostou do vídeo aí Deixa o like Não se esqueça de se inscrever E acionar o sininho Porque tem várias coisas muito bacanas aí Exclusivas do canal Que tem gente de casa também Que estão vindo aí Então, pessoal Aquele abraço para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau